Se eu te ver, se eu te ver eu vou me levantar Se eu voltar eu sei que vai te morrer na cama Não adirá também, tentar não vai ter a volta Se você sabe onde eu for, eu sei que você tem essa vitória Vai querer que vai, e vai querer que vai Não adirá também, tentar não vai ter a volta Se você sabe onde eu for, eu sei que você tem essa vitória Vai querer que vai, e vai querer que vai Não adirá também, tentar não vai ter a volta